Música Acabei de receber uma ligação do MISC Global Forum da Arábia Saudita e... Eu não sei o que é isso. O MISC Global Forum é uma grande conferência que o príncipe criou para inspirar jovens empreendedores. Eles levam palestrantes do mundo todo e eles pediram um bolo para a gente. Vamos mandar um bolo para a Arábia Saudita? Vamos. Nós nunca enviamos um bolo para tão longe em toda a nossa vida. Quer dizer, não é todo dia que recebemos um telefonema da Arábia Saudita pedindo um bolo. Eles querem que o bolo mostre as origens da Arábia Saudita e também para onde ela está indo. Eles mencionaram um lugar que se chama Forte Masmak. É como se fosse um forte antigo, parece um castelo de areia. Por acaso é esse lugar aqui? Esse mesmo? Eu tinha pensado em fazer uma base firme mesmo na camada de baixo. Pensa comigo. Vamos ter que fazer um bolo que aguente viajar de avião sem se despedaçar. Eu pensei em fazer o Forte Masmak na base. Essa estrutura é um ícone. E é perfeito porque ele é bem baixinho. Eu acho que vai ficar perfeito para a base. Eu pedi para a Carrie fazer um prédio bem alto de arquitetura futurista. A única maneira de fazer um prédio tão alto é usando cereal de arroz. Nós cobrimos com fondant e vamos rezar para ele não se partir. Vou começar de cima e você vem de baixo. Para fazer o Forte Masmak na base do bolo, nós usamos uma camada de chocolate preto e branco porque todo mundo gosta desse sabor, baby. Vamos colocar um marfim aqui também. Oh, oh! Ah! Eu esculpi em um pão de ló recheado com chocolate a metade de um globo terrestre para pôr na camada do meio. Agora que a mágica vai acontecer. Futuro. Esse prédio representa o futuro. Tá, beleza. Vamos começar por aqui. Todas as vezes que eu faço um bolo, eu penso no que posso usar para fazer a textura. Buddy, você pode pôr uma gotinha de marrom aqui? Opa, claro. Ai, por que eu não pus isso na batedeira? Para dar um efeito de revestimento nas paredes do Forte Masmak, utilizamos glacê real porque ele segura melhor a textura. Tem uns paninhos limpos aqui, Buddy. Vamos ver se vai dar certo. Dá umas batidinhas bem de leve só para dar a textura. Bate devagar. Eu tive a ideia de dar umas batidinhas com uma toalhinha para dar a textura das paredes do Forte Masmak. É uma técnica bem legal. Esse Forte é uma construção bem antiga. Vai dar certo. Essa técnica vai funcionar legal. Uhul! Cobrindo a cúpula. Segura, segura, segura. Agora desce. Cuidado. Ficou bom, não é? Claro, ficou bom. Eu gostei dessa técnica. Ficou bem legal mesmo. Eu curti. Para onde? Para cá. Para cá. Para cá, para cá. Isso, isso, isso. Vem. Muito bom. Faz as janelas do Forte. Na verdade, só precisa fazer uns buraquinhos representando as janelas. Vamos colocar o logo. Passa o vaporizador desse lado. O toque final foi com um bom e velho saco de confeiteiro. Essa técnica é antiga, mas o acabamento fica maravilhoso. Ok, pessoal. Tudo pronto. O que acham? Nossa, ficou lindo. Ficou mesmo. É isso aí. Excelente. Eu gostei do jogo de texturas que usamos no bolo. O que eu mais gostei foi a combinação do antigo com o novo. Acho que vão adorar. O que eu mais gostei foi a combinação do antigo com o novo. O que eu mais gostei foi a combinação do antigo com o novo. E o que eu mais gostei foi a combinação do antigo com o novo.